Boa noite a todos ligados aqui no link Espírito Santo. Boa noite para você também, Carlos Tourinho. Vamos falar agora de ação social. Conosco aqui é presidente da Rocha Ativa, Auxiléia Raposo, que está com uma campanha muito bacana para arrecadar material escolar para as crianças carentes. Boa noite, Auxiléia. É isso mesmo? Isso mesmo, Ramon. É muito importante a gente lembrar que nesse momento que está voltando às aulas, tem muitas crianças carentes de vários bairros de cachoeiro, das escolas públicas também da nossa cidade, que não tem material escolar. Então a Rocha Ativa, como é uma entidade de responsabilidade social do setor de rochas ornamentais, ela está lançando essa campanha especialmente para esse momento. Vamos levar nossas crianças à escola. O lugar de criança é na escola. Então nós precisamos munir essas crianças de material escolar, para que elas não deixem de estudar por conta disso, porque às vezes seus pais não têm condição financeira de dar material escolar para elas. E acaba muitas crianças ficando fora da escola por causa disso. E você não tem noção, assim, Ramon, de quantas crianças ficam fora da escola. Então como nós acompanhamos os nossos projetos da Rocha Ativa, todos eles acontecem nas escolas públicas de cachoeiro, então nós acompanhamos essa realidade de perto. Então nós sabemos que realmente são muitas crianças que deixam de ir à escola porque não tem material escolar. Essa é uma realidade nossa aqui de Cachoeiro e Itapemirim, e eu creio que seja de vários municípios do Estado. E do Brasil também. É uma realidade que nós realmente temos que olhar com carinho para ela. Bom, vamos relembrar aqui, além dessa campanha, a Rocha Ativa tem várias ações nos bairros aqui da cidade, nas comunidades mais carentes, enfim. Atualmente, quantas crianças são atendidas nos projetos sociais da Rocha Ativa? Nós estamos com 800 crianças. E é um número, assim, muito bom. E se nós formos olhar a demanda e a necessidade, nós teríamos mais crianças ainda. Mas nós vamos andando conforme nós temos... São várias atividades, né? Várias atividades. Esporte, dança... É, nós temos balé, nós temos capoeira, jiu-jitsu, nós temos um consultório psicológico, Ramon, que é fantástico para atender as crianças que têm dificuldade de aprendizagem na sala de aula. Elas são encaminhadas para o nosso consultório psicológico. A psicóloga faz um atendimento a essa criança, a família da criança também, para saber qual é o problema que ela tem, que está ocasionando a dificuldade, e dá uma solução e dá uma ajuda especial a essa criança. Poxa, bacana. É fantástico. Parabéns para vocês. Olha, você, editor de estado que está nos assistindo, pode ligar para o DDD 28, o telefone da Rocha Ativa é... 3521-8058. 3521-8058. Para poder ajudar, doar ou o material escolar, ou doar alguma quantia que será revertida aí para a compra do material escolar, tá bom? Isso, muito bom. Muito obrigado, Auxiléia. Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigada, Ramon, por essa oportunidade, né? E vamos ajudar nossas crianças a irem para a escola. Tá jóia. Nas redes sociais também você encontra a Rocha Ativa para poder interagir, né? Sim, tem a nossa fanpage, pode entrar na nossa fanpage e conversar conosco também, estamos à disposição. Tá bom, muito obrigado, sucesso. Obrigada. Bom, Toninho, voltamos à vitória com você. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite.